A Scoring Wheel é a ferramenta de vinco da Cricut, desenvolvida para a máquina Cricut Maker. Ela pode ser usada para marcar papelões, papéis mais grossos como triplex, duplex, ou aqueles papéis que tem uma cobertura especial, metalizados ou com glitter. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta com papel glitterizado. Vamos lá? Estou aqui com a ferramenta e vou escolher a opção que tem duas rodas. Faço o encaixe e agora vou colocar na minha máquina. Se você quer vincar papéis especiais como esses que tem glitter ou metalizados, a opção que tem duas rodas para vinco é a melhor. E você vai entender por que durante o processo de corte. O meu arquivo já está aberto aqui na tela. A máquina está sendo reconhecida. Vou escolher aqui o material mais aproximado do que eu vou cortar. Vou usar essa opção Poster Board. Aqui ele já está pedindo o vinco com duas lâminas, tá? A máquina está reconhecendo a ferramenta. E agora começa o processo de vinco. Agora vou trocar, colocar a lâmina para corte do papel. Os ingredientes do papel. E aí 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 Se inscreva no canal. O corte está completo. 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 O corte está completo.